Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês produtos que não são famosos, mas que mereciam ser. Trouxe aqui alguns produtinhos e eu sempre faço esse tema aqui no canal, né? Eu gosto bastante de assistir também. Se você por acaso já fez esse tema no seu canal, me manda que eu adoro assistir. Se você gosta desse tema, deixa like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo. Essa maquiagem aqui eu fiz testando vários produtos. Tem uns que deram bom, tem uns que não deram nem tanto. Mas vocês vão entender aí quando for ao ar, tá? Ih, desliguei o negócio aqui. Bora começar, gente. Vamos começar pela bruma da Nádia Tambasco, gente. Eu não sei se é famosa, se não é. Na verdade é um meu grupo assim de amigas, de pessoas que eu sigo. Não vejo tanta gente falando dessa bruma aqui. Aliás, quero até passar um pouquinho, gente. Ai meu Deus, essa bruma é maravilhosa. Não vi tanta gente comprando, sabe? Então eu acho que ela merecia mais fama. É a fixador de maquiagem Nádia Tambasco da Oceane. E ela tem o jato perfeito, o cheiro perfeito. Ela realmente tem uma boa fixação. Maravilhosa. Amei esse produto. Eu acho que merecia mais fama. E eu sou muito fã dos produtos da Oceane. Outro produto que eu acho que merecia ser mais famoso é esse Primer Matte Nano HD da Vult. Eu gostei muito desse produto. Eu acho que eu gostei mil vezes mais do Primer do que da base. Muita gente fala da base e eu não fui muito fã dela, gente. Não sei, me senti meio estranha com ela. Mas esse Primer eu me encantei por ele. Eu achei ele ótimo. E ele é de uma textura meio siliconada, assim, transparente. Vocês nem enxergaram aí. Mas ele deixa a pele bem aveludada, bem preparada para receber a base. E assim, ó. Me apaixonei por esse Primer. E acho que merecia mais fama. Se você tem bastante poros dilatados, linhas finas, quer melhorar ali a textura da sua pele, né? Antes de receber a base, vai nesse Primer, gente. Que ele, assim, ó. E dá um efeito blur na hora também. Pele oleosa, assim, vai amar. Outra coisa que eu também amei, que eu acho que merecia mais fama, é o pó da Nuf. Eu gostei muito da base, gostei muito do corretivo. Mas o pó, eu estou apaixonada, gente. É esse pozinho aqui na cor 01 que eu tô usando. Eu achei ele fino na medida certa, assim, sabe? Ele não é fino daqueles... Tão fino que chega a... Tem uns pós, gente, que são tão finos, tão finos, que eles... Eu não sei explicar, gente. Parece que eles dão uma acinzentada na pele. Eu não sei explicar. Sei lá. Mas esse daqui, ele é fino na medida certa, porque ele dá um pouquinho de cobertura. Então, deixa a pele, assim, ó, um veludo. E ele é excelente. Tem um acabamento profissional. Se não me engano, a Nuf, não sei que dia esse vídeo vai ao ar, mas até o dia 30, eles estão com o Black Friday. Então, tá na promoção. Acho que o cupom é BLACK20. Então, assim, é uma marca bem bacana e nova no mercado nacional. E eu gostei... Eu acho que o top, assim, ó... Um é o pó, em segundo lugar, corretivo e em terceira base. Os três produtos são muito bons, mas esse é o meu top, tá? Outra coisa, assim, gente, a gente vê muito falar da Colourpop, das paletas, das sombrinhas unitárias, né? Mas eles têm, gente, agora... Esses... Agora... Não sei se foi agora, tá? Mas é o que eu testei recentemente e eu me apaixonei. É... Das sombras Super Shock, acho que vocês já ouviram falar, né? Que são aquelas sombras unitárias da Colourpop, que eles têm várias cores, inúmeras cores. Então, elas são muito famosas, porque elas têm uma textura meio até amanteigada, assim, meio cremosas. E elas são super famosas. E aí, que a Colourpop resolveu fazer o quê? Blush, bronzer, contorno e iluminador com essa mesma textura, gente. E isso aqui... Isso aqui é Elite. Eles têm de várias coleções e tal. Esse daqui, ó... É o bronzer que eu ganhei de presente da minha amiga Sandra. Ele é maravilhoso. Ele esfuma na pele que você nem sente que você tá esfumando, sabe? Ele tem uma textura, assim, espetacular. Esse aqui é o Dream Vacay. Esse daqui é de uma coleção do Avatar, que é o iluminador. Maravilhoso também. Maravilhoso. Parece, assim, gente, que, olha... Esse aqui eu já recebi elogio com esse iluminador. É difícil a pessoa... Ah, iluminador até que vai. Mas é difícil alguém chegar em você e falar assim... Que iluminador bonito. E esse aqui, no caso, eu acho que umas 3, 4 pessoas falaram que iluminador bonito pra mim no dia que eu usei, sabe? Porque ele é, tipo... Ele é muito bonito. Muito. Ele explode, assim, na pele. Ele é perfeito. Esse aqui é o Moon Peach da Colourpop, da coleção do Avatar. E tem o blush também. Eu tenho algumas cores, né, de outras coleções também. E, ó... Ele tem uma pigmentação... Esse aqui é mate, tá? Mas ele esfuma na pele, gente, que é, assim, ó... Espetacular. Indico mais do que as sombras. Porque, assim, eles têm tantas paletas incríveis. Em vez de você gastar com uma sombrinha só, compra as paletas, entendeu? E aí, investe nesses daqui de pele com a textura Super Shock. Porque são incríveis, incríveis, incríveis. Ou, então, se você quer brilho, investe no iluminador. Porque daí ele é maior, você consegue usar nos olhos e tal. Eu tô com o iluminador da Colourpop. Olha isso aqui. Esse aqui é dessa coleção do Rocus Pocus. E ele tem um brilho esverdeado. É um negócio, assim, ó... De outro mundo. Gente, olha o brilho. É uma coisa, assim, bem discreta, sabe? Ele tem brilho verde, gente. Então, assim, a Colourpop arrasou. E eu acho que as pessoas não falam tanto, sabe? Dos blushes, dos bronzers e contornos e iluminadores que têm essa textura super choque deles, tá? Outra coisa que eu testei recentemente, gente. Eu não vejo a hora de chegar o verão pra eu fazer a vibe globeleza e usar esse produto aqui, ó. E também no rosto eu usei esses dias. Nossa, eu achei espetacular. Da Katarina Hill. E com a prilessa, né? É o Light Angel. Esse aqui meu. É um iluminador corporal. E pro rosto. E eu gostei de usar ele antes da maquiagem. Eu senti que ele deu até uma resistência pra maquiagem, sabe? A pele ficou, assim, um escândalo. Ele dá um glow. Então, pra quem gosta de pele iluminada... Se joga. Eu não vi muita gente falando desse produto. Ó, é esse aqui, ó. Ele é um creme, tá? Então, pra você passar no corpo também, deve ficar lindíssimo. Aliás, eu vou passar nas minhas pernas pra sair esse final de semana. No dia que eu testei, eu até comentei com vocês que eu senti que ele sugou, assim, um pouco de oleosidade da pele. Que eu senti um pouco sugento, assim, na pele, sabe? Mas o que foi bom, porque ajudou também a grudar a maquiagem. Então, é um produto que eu não vi muita gente falando. E eu acho que merece mais fama. É de pincéis, gente. Eu acho que merece mais fama os pincéis da Seven Colors. Eu gosto demais. Principalmente esse daqui, gente. Que, olha, maravilhoso pra você esfumar aqui na parte de baixo. Eu até já devo ter falado em algum vídeo de algum tema desse pincel. Ele é o Y21. Tem na loja Fashion Makeup, tá? Eu compro online na Fashion Makeup. Pra quem vai na 25 de março, tem loja na Fashion Makeup. Mas pra quem não é de São Paulo, tem online. Então, eu sempre tô online lá comprando. Tem o frete, tem o frete. Mas a gente, né, faz um esforço. Porque ir até São Paulo também tem gastos. Então, às vezes, fica elas por elas, né? Eu acho que merece ser mais famoso, assim. Os pincéis são muito bons. E esse pincel aqui, gente, eu achei... Não só esse, tá? Eu comprei vários. Deixa eu ver se estão aqui. Mas é que como novembro todo dia, né, gente? Eu não paro de fazer maquiagem. Tem vários aqui que estão todos sujos. Mas eu trouxe esse aqui pra exemplificar. Que é a marca que eu acho que merece ser mais famosa. Lully Makeup. A marca desses pincéis azuis. Se vocês estão me vendo aí usando eles, é dessa marca aí. Lully Makeup. Tem pincel de detalhe. Nossa, gente, eles são incríveis. Eu comprei na loja... Love Store Makeup. Mas, assim, tem outras lojas também que estão vendendo, tá? Incríveis, assim. Tem o kit que custa R$99,00, mais ou menos. Que vem uns cinco ou seis pincéis, ou sete. Mais individual, custa R$14,00, mais ou menos, cada um. Eu achei um preço ok. Os pincéis são de ótima qualidade. E eu acho que merecem ser mais famosos, gente. Eles têm, assim, uma qualidade impecável. Nível, assim, que a gente vê em Sigma, sabe? Vem em qualidade, assim, gringa total. Make More também é uma marca que eu acho que merecia ser mais famosa. E os produtos deles são profissionais. E essa paletinha eu já comentei em alguns vídeos pra vocês. Eu não sou muito fã de paleta, assim, cremosa. De produto cremoso, assim. Mas essa daqui me encantou. A textura dela é muito boa. Essa paleta aqui é a 3, tá? A Lumiere 3. E ela é uma paleta pra profissionais, tá? Ela é uma paleta específica pra isso. É uma paleta multifuncional, né? E você consegue usar todos esses tons pra várias coisas. Como batom, sombra, blush, misturando tudo. Eu peguei esse tom aqui pra mostrar pra vocês. Eu gosto de misturar ele, às vezes, com outros tons, tá? Mas ele, como blush, gente, ele fica muito bonito. Muito bonito. Ele dá um glow, sabe? Eu gosto de misturar esses dois. Esse aqui tem o brilho com esse aqui, ó. Então, eu pego com o pincel mesmo, vem misturando. E, gente, fica um glow muito lindo. E o que eu gostei mesmo dessa paleta foi da qualidade. Porque, como eu falei, eu não sou muito chegada nesses, assim, potinhos, nesses blushes cremosos. Porque, às vezes, eu acho que mancha a minha pele. Ou acaba aparecendo minhas manchas por baixo, sabe? Da base, assim. Acaba abrindo buraco na minha base. Mas essa daqui eu achei impecável, assim. Esfuma muito bem na pele. Eu achei a qualidade impecável. Então, a Make More, assim, é uma marca que me surpreendeu. E, incrível, assim. Se você for maquiador, eu até gostaria de ter uma versão mais clara. Porque essa daqui é 03. Por exemplo, o iluminador, ele fica mais bonito pra quem tem a pele mais escura que a minha. E é isso. Mas ela é muito bonita, assim. Eu acho que, incrível. Ou, claro, se você for maquiadora, maquiador. E brincar com a imaginação. Você vai misturando, misturando, fazendo várias coisas legais. De máscara, gente. Temos duas máscaras aqui, gringas. Que eu acho que valem muito a pena, assim. Se você quer testar uma máscara gringa, obviamente. E tem muitas máscaras aí, hypadas, né? Que são muito famosas. Que eu acho que não tem tanto, assim, tanto poder quanto essas daqui. Uma é essa daqui, ó. Da Bare Minerals. Eu recebi, dá sim presentes pra mim, gente. Ela tem um aplicador que ele... Tipo, todos esses cantinhos aqui você consegue utilizar. É muito legal. Muito. E aí, eu até apelidei ele de arraia. Não parece uma arraia? Gente, é muito doido. Tipo, você vai virando ela. E aí, você vai encaixando. Ela vai grudando, assim, na raiz. E você vai passando, passando. E vai ficando uma coisa de louco. Ela vai alongando. Ela vai dando volume. Ela vai penteando. Cada pedacinho, cada virada que você vai dando. O aplicador dela vai fazendo alguma coisa por você, entendeu? É muito legal essa máscara. Muito. Eu achei ela diferente. Eu não tava dando nada por ela. Quando eu vi esse aplicador. Primeira vez que eu usei. Eu confesso que não deu certo. E aí, depois eu aprendi. Que a gente tem que ir aplicando, girando. Então, você vai girando e usando todas as partes dela, né? Todos os cantinhos do aplicador. E aí, dá super certo. Uma máscara muito diferente. Eu vou focar aqui de novo. Porque é um nome que eu não sei falar, ó. Pra vocês verem. Da Bare Minerals. Muito legal, gente. Surpreendente essa máscara aqui. E outra, essa da Item. Item Cosméticos. É a Lash Cosmetics, né? Que ela é gringa. Lash Snack. Lash Snack. Ó. É essa máscara aqui, ó. Da Item. E o aplicador dela. A minha esfarelou toda, gente. Que eu coloquei na Necessaire. E aí, já viu, né? Ó. O aplicador dela também é bem diferente. Assim, menorzinho. E ela também. Pra quem tem os cílios curtos, como os meus. Vai se apaixonar. Porque ela vai encaixando assim na raiz. E vai penteando. Ela não dá tanto volume, tá? Ela mais separa. Aí, dá alongamento e curvatura, tá? Na parte de baixo, ela é incrível pra passar. E é uma máscara também que me surpreendeu muito. Adorei essa marca, aliás. Quero tudo deles. Eu tenho esse produto e o Lip Oil. É uma marca muito legal a Item. E gostaria de mais coisas. E é isso, gente. Esse de máscara que eu trouxe pra vocês. Agora, a Love Beauty lançou várias coisas, gente. E esse iluminador aqui causou lá no meu Instagram. Ele se chama Summer Glow. O pessoal pirou lá no meu Instagram, gente. Porque ele é um iluminador compacto, em pó. Só que ele dá efeito espelhado igual, como se fosse solto. Ele é muito potente. Ele tem uma textura também muito gostosa, assim. Parece até cremoso. Ele é muito potente, gente. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Mas, assim, na pele ele fica um escândalo. Acho que eu vou mostrar aqui, ó. Eu coloquei aqui. Ó, ele reflete muito a luz. Muito. Quando bate a luz, ele, tipo, dá um reflexo muito lindo. Muito lindo. E o pessoal se encantou lá. Eu achei que todo mundo ia pirar nos glosses. Porque eu fiz um vídeo com as novidades da Love. E aí eu mostrei todos os glosses. A caneta delineadora. Mostrei um monte de coisa. E o que mais teve comentário foi sobre iluminador. Mas é porque ele realmente chama atenção. Gente, olha esse aqui, ó. É o Summer Glow da Love. E da Love também eu trouxe o gloss. Porque eu me encantei pelo gloss, gente. Que é o Love Lips. Esse aqui é a cor Dolce. Essa cor, gente, é tão linda. Mas é tão linda. Ele tem um brilho... Eu achei muito diferente, sabe? Normalmente a gente vê esses glosses com brilho holográfico, assim. Ou um glitterzinho e tal. Esse aqui não. Ele tem um glitter meio bronzer com rosa, sabe? Ai, ele é muito bonito. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. E aí tem um brilho meio dourado junto. É muito bonito. Ai, o cheirinho é uma delícia. Ele tem ácido hialurônico. É vegano. Os glosses são confortáveis. Os da Love. Então também acho que merecia ser mais famoso esses daqui, tá? E aí já entrando na parte de lábios, que eu trouxe mais produto, o Gloss Volume da Naemi. Que é a marca que fez o meu corretivo comigo, né? A gente tem a parceria. E aí eles lançaram o Gloss Volume. E aí eu testei assim, gente. Tipo, ai, legal. Vou testar, menina. Ele deixa a boca super lisa e bem volumosa mesmo. Dá aquele efeito... Ele arde a boca, né? E dá aquele efeito volume. Então eu achei bem legal. É bem cheirosinho, bem gostoso. Mas ele pinica bem, tá? Então saibam disso. Dá uma bela de uma pinicada. Deixa a boca quente. Outro produto assim que eu acho que merecia ser mais famoso. Eles lançaram batons lindíssimos, gente. A Rubikissis. Essa linha de batons, nossa, eu achei impecável essa coleção. Eu trouxe esse aqui, que é o My Classic. Que é um batom... Eu amei esse aplicador. Eu fiz vídeo com todas as cores lá pro Instagram. E essa cor tá lindíssima. Olha esse nude. Eles lançaram cores perfeitas. Assim, eu não vi muita gente falando. Ele é uma marca famosa. Mas sei lá, sabe assim? Eu acho que merecia mais. Merecia, assim. Aquele tchan. Essa linha aqui da Love, ó. Da Rubikissis. Eu acho que merecia mais. E eles são ótimos. Adorei a qualidade. E pra finalizar, gente. Esse gloss aqui da My Life. Que eles copiaram a embalagem da Too Faced. Mas assim, falando no gloss em si. Tirando essa coisa da Too Faced, tá? A embalagem é linda, né? Eu achei muito bom o gloss. Porque ele é super pigmentado. Olha isso aqui. Pra quem gosta de gloss pigmentado. Que parece um batom na boca. Vai amar essa cor. Tipo, é muito lindo. Esse aqui é o 7. Ele é o Lip Gloss 3 Delicious. Da My Life. E é isso, gente. Esses são os produtos, então, que eu acho que mereciam ser mais famosos. Comenta aí se você tem um produto que você gosta, que você idolatra, mas você acha que não é famoso. Eu quero muito saber. Eu adoro saber. Eu amo esse tipo de vídeo. Se inscreve aqui no canal se você não tá inscrito. Deixa meu like. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.